Olá, meus amigos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador, sejam abençoados, sejam iluminados, tenham ouvidos para entender a voz do Espírito Santo através da sua santa palavra. Com licença. Então, vamos começar. Veja só, nós falamos essa semana sobre o voto, que o voto é algo extremamente pessoal, individual, com Deus. É você e Deus, Deus e você. E quando se faz o voto, se liga a alma àquele voto que você faz ou fez com Deus? Quer dizer, o voto faz você empenhar a sua palavra, que para Deus é a sua vida. É muito forte isso. Para Deus é a sua vida que está empenhada, porque você não apresenta ofertas, você não apresenta sacrifícios, você não apresenta dízimos, você não apresenta nada. Você está na pindaíba, você está no zero, no deserto, você está no desespero, você está no caos. O que você tem para dar para Deus? Nada. Então, você faz um voto. O voto que sai de um coração amargurado, triste, como foi o voto de Ana. Então, Deus vê esse voto, ouve esse voto como apresentação da sua vida. Você coloca a sua vida nesse voto com Deus, nessa palavra empenhada com Ele. Em contrapartida, Deus faz o que você pediu e, então, você vai ter condições de cumprir o voto que prometeu a Deus. É óbvio que, se você alcançou pelo voto o favor de Deus, empenhando a sua vida, e, se, por acaso, você esquecer de cumprir o seu voto, esquecer de cumprir o seu voto, então, ou melhor, você esquece, ou não querer cumprir o seu voto, porque, depois, quando você for cumprir o voto, é um sacrifício que você tem que fazer. Você não quer fazer esse sacrifício. Então, é morte. É morte. Então, o voto é para a vida ou para a morte? Compreende? Por favor, me entenda. Você que diz assim, bispo, já fiz muitos votos e não cumpri. Você não fez votos. Você fez, digamos assim, promessas, mas não cumpriu. E, até porque, você não sabia, não tinha tido entendimento de que voto envolve a sua vida com Deus, a sua vida com Deus, ou a sua morte. Das duas, uma. Então, esquece o que passou. Todos vocês esquecem os votos não cumpridos, digamos assim, os votos que não... Vocês não tinham conhecimento disso, nem muito menos eu. Se os tivesse, eu teria falado antes. Mas isso é uma revelação recente que Deus nos deu e nós passamos para vocês. Portanto, daqui para frente, quando você fizer o voto, saiba que é a sua vida que está em jogo. É a sua vida. Se você cumprir a sua parte no voto, depois que Deus cumprir a dele, então, você será abençoado. Mas, se você não cumprir a sua parte depois que Deus cumpriu a dele, então, é morte. É perda da vida. Entendeu? Então, esqueça o que passou. Esqueça os votos, entre aspas, que você fez, que você prometeu e que não envolveu a sua vida. Esqueça, porque não foi voto. Voto, agora você entende. É algo que você promete depois que Deus cumpre a parte dele nesse voto que você faz. Então, fique certo disso. Você pega os seus envelopes que você prometeu, devolva lá para o pastor na igreja, mas livre-se deles, dos envelopes e também dos votos, porque não valeu. Agora sim, agora vale, porque agora você tem conhecimento da palavra. Bom, então, nós vimos o voto da nossa parte para com Deus. Ai, que maravilha. Sabe por que eu rio? Porque Deus é tão grande, tão grande que ele revela. E quando ele dá a revelação para a gente, ele dá um gozo na alma. Então, quando você vê eu rindo, é porque Deus falou aqui dentro conosco. Então, qual é o voto que Deus faz com a gente? Ele já fez. Ele já fez N votos conosco. N promessas conosco. Ele já fez, já empenhou a sua palavra desde a época de Abraão. Ele prometeu a Abraão um filho. E mesmo Sara, passando da idade de dar luz a filhos, ela ficou grávida. Graças a Deus. Ele cumpriu a palavra dele. Deus abençoou Abraão e toda a sua descendência por causa de Abraão. Deus abençoou. Ele cumpriu e ele tem cumprido essa promessa. Eu, na carne, sou filho de Abraão. Porque os meus pais, os meus avós, os meus tatravós, etc, etc, são de origem israelita, são de origem judaica, de origem abrahâmica. Mas eu, mais do que isso, muito mais do que isso, eu sou também herdeiro de Deus. Não mais de Abraão, mas herdeiro do meu Senhor Jesus Cristo. Ele me escolheu, ele me chamou, ele me elegeu, ele me consagrou, ele me escolheu. Então, eu sou judeu duplamente. Que maravilha. Por quê? Porque Deus cumpriu o seu voto, a sua promessa, através do Senhor Jesus. Quando Jesus veio, Jesus é a promessa que Deus fez ao mundo. com a chance de fazê-lo salvar-se dos seus pecados e ser recebido no céu após a sua morte. E a coisa é tão forte, é muito, mas muito forte, que depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus e sentou-se à direita do Deus Pai, então, ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é a promessa de Deus, é um voto que o Pai fez através do Filho para todos os chamados e escolhidos. Todos os chamados e escolhidos. O apóstolo Pedro, logo após a festa, aquele dia da festa das primícias, o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens que estavam lá, lá no, lá no, naquele local onde Jesus fez a Santa Ceia, aquele local sagrado, o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas e houve uma maravilha, o cenáculo, houve uma maravilha, porque todos cheios do Espírito Santo eram testemunhas vivas da promessa de Deus para com quem crer. Até porque, após o derramamento do Espírito Santo nesse dia, as pessoas em geral, o povo em geral, ficou tão perplexo quanto a maravilha de Deus naquelas pessoas, porque quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando ela é selada com o Espírito Santo, quando ela é marcada pelo Espírito Santo, é impossível a pessoa não ver Deus na vida daquela pessoa. É impossível. você não ver Deus na vida de uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Isso é glorioso, muito glorioso. Então, o que aconteceu? Quando aquele povo viu aquela grande maravilha, Pedro fez um discurso e Pedro disse, eles disseram, perguntaram para Pedro, que faremos? E homens e irmãos, aquele povo maravilhado e perplexo, diante daquele quadro glorioso de Deus manifestando, perguntou a Pedro, que faremos, irmãos? Ou melhor, Senhor, me diga aí, o apóstolo, o que nós fazemos também para receber o Espírito Santo? O que nós temos que fazer para ter essa grandeza conosco também? E, então, o apóstolo Pedro respondeu para eles, arrependei-vos. arrependimento, é claro, do pecado. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados. E arrependimento, eu torno a dizer, não é um sentimento do coração, não. Arrependimento envolve atitude, envolve a razão, intelecto. Por isso chamamos de fé inteligente. Você toma uma atitude em relação a Deus. Deixa os seus pecados. Se abandona os seus pecados. Odeia os seus pecados. Vira as costas para o seu pecado. Então, Pedro disse para eles, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. em remissão, quer dizer, em perdão de pecados. E recebereis, aí vem a promessa. Olha só, vem o voto. A promessa, a promessa, o voto de Deus para com a pessoa. É uma promessa tipo voto. E recebereis o dom do Espírito Santo. Que é o que as pessoas receberam naquele momento, quando foram batizadas. E ele conclui dizendo, porque a promessa, quer dizer, o voto, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Quer dizer, falava, obviamente, daqueles que se convertem hoje, ou ao longo dos milênios. milênios, a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus, olha só, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. que glória, eu fui chamado, eu fui escolhido, eu atendi ao meu chamamento, eu atendi a voz do meu Senhor, eu disse sim, Senhor, amém, eu quero, eu estou pronto para segui-lo pelo resto da minha vida. Jesus tinha dito para os apóstolos antes de ser crucificado, ele diz assim, eis, Jesus falando, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Aí, essa promessa é voto, eu envio sobre vós a promessa, o voto de meu Pai. Meu Pai fez um voto para vocês, e eu faço um voto com vocês, Jesus faz isso, Jesus também votou, quer dizer, fez um voto por nós. Ele diz assim, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, olha só, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, aqueles discípulos manifestaram o poder de Deus naquele momento, festa, uma festa nos céus, uma festa na terra, apenas para aqueles que estavam ali no cenáculo. Os que ficaram de fora, ficaram chupando o dedo e ficaram atônitos, ficaram perplexos diante daquela maravilha, mas não podiam fazer mais nada. A não ser, se eles quisessem também receber o Espírito Santo, que é a promessa do Pai, eles tinham que se arrepender e serem batizados, batizados nas águas por imersão para a remissão dos pecados. Aí a pessoa diz assim, bispo, são aquelas perguntinhas, dá licença. Muito legal. Muito legal. vamos falar daqueles que não receberam o batismo com o Espírito Santo, como é o caso da maioria que está na igreja ou nas igrejas evangélicas, em todas as igrejas, inclusive na Igreja Universal. Isso inclui também pastores, bispos, obreiros, obreiras, enfim. Modo geral, a grande maioria não recebeu o Espírito Santo. Por que que não recebeu o Espírito Santo, bispo? Porque simplesmente não se arrependeram de seus pecados. Aceitaram Jesus como se aceita de graça até tomar ônibus errado. de graça até ônibus errado é válido. Mas quando a pessoa aceita e não se arrepende dos seus pecados, não deixa os seus pecados, então o voto de Deus não se cumpre nessa pessoa. Ela não foi chamada. Pode até ser que tenha sido chamada, mas não foi escolhida. Por que que não foi escolhida? Só os batizados com o Espírito Santo são escolhidos, são selados, são carimbados, são de Deus. Tem a mente do Senhor Jesus. Por que tem a mente do Senhor Jesus? Porque essas pessoas se esvaziaram dos seus pecados, se arrependeram, foram batizadas nas águas e o batismo nas águas é tão importante quanto o batismo com o Espírito Santo. Não é menos importante. Agora, o batismo nas águas é mais fácil ser batizada porque basta entrar na piscina ou receber água na cabeça e ela diz que foi batizada. Mas se ela não se arrependeu dos seus pecados, ela entrou uma pecadora seca e saiu uma pecadora molhada e não saiu e a vida continua a mesma. Segue caminhando e o Espírito Santo não vem sobre ela. Mas quando ela se arrepende dos seus pecados, há casos em que as pessoas recebem até o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, antes mesmo de serem batizados nas águas, porque elas se arrependeram, elas se arrependeram antes de serem batizadas. O arrependimento, eu penso, é uma dádiva de Deus, ele que nos dá o arrependimento, e quando Deus nos dá o arrependimento, provoca tristeza dentro de nós, tristeza, a tristeza que vem de Deus, Deus nos dá tristeza, a tristeza que vem de Deus, é aquela tristeza que vem a salvação, transforma em salvação, a pessoa se arrepende mesmo do seu pecado. Agora, quando o mundo traz tristeza, é para a morte, a tristeza do mundo, provocada pelo mundo, é para a morte, a tristeza provocada por pessoas, desse mundo, é para a morte, mas a tristeza que vem de Deus, é para arrependimento, a pessoa se arrepende, oh meu Deus, ela lamenta os seus pecados, aí sim, quando ela se arrepende, o voto de Deus se cumpre na vida dela, se cumpre, então, nessa situação, diante do que nós temos exposto para vocês, você tem que ser humilde para se arrepender, se você não for humilde, se você realmente não for sincera, sincero diante de Deus, você não vai se arrepender, porque Deus não trabalha com orgulho, prepotência, vaidade, não, Deus trabalha com a palavra, palavra empenhada, um voto nosso para com Deus, é uma palavra nossa empenhada com ele, é a nossa vida empenhada com ele, e um voto dele para conosco, também é a palavra viva dele, que não pode voltar vazia, empenhada conosco, mas isso só acontece depois do arrependimento, quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, aí sim ela recebe a promessa do pai que Jesus falou, vai receber a promessa do pai depois do arrependimento, não se arrependeu, não tem jeito, não adianta aquela conversa de cerca Lourenço, aquela conversa mole pra boi dormir, que o pastor tenta consolar você, confortar você, e colocar panos quentes na sua cabeça, não, 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 esse pecado aí, Deus perdoa, Deus releva, etc, não, continue buscando o batismo com o Espírito Santo, se ela não se arrepender daqueles pecadinhos, sejam pecadinhos ou pecadões, não importa, pecado é pecado, qualquer que seja o tamanho dele, ainda que seja insignificante, ele é pecado e tem que ser confessado, e tem que se arrepender, a pessoa tem que se arrepender, para que então ela seja lavada, purificada, e então receber, venha receber o Espírito Santo, tá bom? Então, eu penso que eu respondo assim a todas as pessoas que têm dúvidas com respeito ao Espírito Santo, você é da igreja, ah, mas eu sou obreira, ah, eu sou pastor, ah, eu sou isso, eu sou aquilo, você pode ser o que você pensa que é, ainda assim, se você não se arrepender dos seus pecados, você está perdida ou perdido, e se você morrer nessa situação, você vai direto para o inferno, não tem jeito, ou é, ou não é, é vida ou morte, quando se arrepende, então a pessoa garante a sua salvação e recebe o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, que é o selo de Deus, que é a promessa de Deus, que é o voto de Deus, cumpre-se a palavra de Deus na vida daqueles que creem, a palavra de Deus não é para todas as pessoas, mas é só para quem crê, e se alguém não crê, ela não foi chamada, ela não foi chamada, e por alguma razão, Deus não a chamou, são milhares, milhões, bilhões de pessoas nesse mundo hoje, atualmente, que vivem à deriva, como um barquinho levado com um vento para um lado para o outro, uma folhinha de árvore que cai, jogada para um lado, jogada para o outro, e não tem segurança, não tem nada, não tem esperança, não tem nada, por quê? Porque Deus sabe quem é sincero e quem não é, Deus sabe, ele conhece todos os pecadores, mas a diferença entre pecadores é que alguns são sinceros, são transparentes, são o que são, não tem esse negócio mais, mais, menos, menos, são pessoas de sim, não, não, são pessoas decididas, são pessoas definidas, então Deus obviamente escolhe aquelas pessoas que realmente diz, ó meu Deus, eu tenho errado, eu não mereço o Espírito Santo, quem sou eu para receber o Espírito Santo? Eu sou uma pessoa cheia de pecados, poxa, mas quando você se converte dos seus pecados, quando você se arrepende dos seus pecados e diz, não, eu não vou fazer mais isso, é como um testemunho que nós colocamos nesses últimos dias, de um rapaz que estava preso, estava na cadeia, estava preso, tinha 30 anos para cumprir, a pena dele era 30 anos, mas, ele chegou um momento lá dentro da cadeia que ele estava tão aflito, tão aflito, tão aflito, que ele disse, ó meu Deus, se o Senhor me tirar desse lugar, eu te servirei por todos os dias da minha vida, dito e feito, Deus o tirou da cadeia, a pena de 30 anos, de tanto, tem 30 anos, se transformou em 10 anos e depois, parece que com 10 dias ele saiu fora, porque Deus é Deus, é grande, ele só faz coisa grande, e ele hoje está na casa, ele está servindo a Deus, então, amiga e amigo, é tomar lá da cá, você faz seu voto, Deus te dá, mas ele também vai te cobrar, ele vai cobrar, por aquele voto que ele te deu, aquilo que você prometeu a ele, ele vai cobrar de você, se você não corresponder, já era, pode preparar o caixão, não tenha dúvida, porque é assim que funciona, você, desculpa lá, você, é tão incisivo, pragmático, ou radical, mas com Deus não tem esse negócio mais ou menos, é, mas não é bem assim, com Deus não tem jeitinho brasileiro, nem jeitinho de jeito nenhum, com Deus ou é ou não é, é sim, sim, não, não, você tem que ser transparente, sincera, franco, para que então você pode, você pode cobrar de Deus, o que você pediu através de um voto e então ele vai atender, não precisa nem cobrar, mas ele vai atendê-la, atendê-lo e você então vai cumprir a sua parte. Bem, falamos demais hoje, Deus abençoe a todos e amanhã estaremos de volta aqui em nome do Senhor Jesus para tentar, tentar estender a mão para você. Até amanhã.